Filipenses, capítulo 1, verso 21 ao 23, está escrito assim Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho Mas se o viver na carne me der algum fruto, alguma obra, não sei então o que devo escolher Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo Porque isto é ainda muito melhor Então aqui nós temos um texto onde Paulo fala que primeiro, o viver é Cristo E quando um crente morre, ele não morre, ele lucra Porque está escrito aqui, que o crente quando vive Cristo e ele morre em Cristo Ele está na presença de Deus imediatamente, assim que extingue essa vida biológica Essa é a nossa fé Essa é a nossa esperança Mas diante de tudo isso, provavelmente você que está me ouvindo, deve ter algum parente que foi ceifado E o mais importante é se esse parente morreu em Cristo Porque quando nós perdemos alguém em Cristo, nós temos uma certeza Essa pessoa está no céu Eu tenho um vídeo aqui que eu pus no canal do CACP Vídeos, depois você pode procurar lá Onde eu falo do céu E eu creio que Deus tem duas igrejas, Paulo fala isso Uma que está no céu com Cristo e outra que está aqui na terra E ambas estão em adoração a Deus Então isso é uma bênção Como disse Paulo aqui, prefiro partir e estar com Cristo Eu quero ler uma palavra com vocês Que está em Lucas 16 Do 19 em diante Então começando de trás para frente Esse texto aqui, a explicação Primeira coisa que o texto, a história que Jesus conta deixa claro E Abraão fala aqui nessa história E eu creio que essa história tem figuras, mas ela também foi real Ela é real Quando ele partiu dessa vida O último suspiro parou na sua boca O anjo desceu e veio buscá-lo Quando morrermos O anjo do Senhor vem nos buscar Olha que coisa maravilhosa Mas de trás para frente, começando aqui o versículo 31 Nós temos um problema O rico que viveu uma vida regalada esplendidamente Despretencioso para com Deus Não buscou o Senhor Não orou Não se arrependeu Não confessou a Cristo Ele agora Virou crente Porque no inferno só tem crente A pessoa não crê, não crê, não crê Quando morre sem Cristo Não cria Vira crente Porque vê que é real E aí então ele queria que alguns dos mortos Voltassem A pregar para os parentes dele Uma alma penada Primeira coisa que Abraão deixa claro aqui No caso, o próprio Cristo É que a alma Ela está no lugar e não pode Não está vagando A alma do salvo está em Cristo E a alma do perdido está em tormento Mas não tem alma vagante Não existe alma penada E o texto continua Abraão vai dizer Olha E ele tem a palavra A lei e os profetas Aí quando ele insiste Que se algum dos mortos fosse ter com ele Abraão fala Olha Ainda que o morto ressuscite Por quê? Para que essa pessoa voltasse Se caso pudesse Só através da ressurreição Para a vida biológica Ok? Só através da ressurreição Então ele está falando Que isso não iria acontecer Até eu tenho Até uma mensagem nossa Aqui no canal do CSP Vídeos Onde eu explico para as pessoas Que a oportunidade de ressurreição Só tem os salvos Os perdidos já não tem mais essa chance Então é o que Abraão está explicando aqui E aí ele continua dizendo Deixando claro Que o momento de andar com Deus De se arrepender De fazer o que é certo É enquanto está vivo Porque a partir do momento Que você parte para outra vida Ou você vai estar em Cristo No céu Ou você vai estar em tormento No Hades Não tem outro termo Não tem um purgatório Um lugar em... Não, não tem Ou você está em Cristo Ou você está em tormento E aqui uma coisa que nós observamos Que esse Lázaro Estava ali diante da porta do rico Mas não era porque O Lázaro precisava O texto mostra Que quem precisava Era o rico Lázaro aqui nesse lugar Na verdade Era uma ação de Deus Para que esse homem rico Impenitente Promíscuo Pecador Se arrependesse Lázaro Na verdade ali Era a expressão Da graça de Deus Da misericórdia de Deus Quem precisava de Lázaro Era o rico Não era o Lázaro Que precisava do rico É o contrário Ele foi deixado ali Para que a graça de Deus Fosse oferecida E foi O texto não fala Mas com certeza Esse homem Falou do amor de Deus ali E o rico Não deu lado Não deu atenção Não tratou bem Então uma coisa Que nós aprendemos Nesse texto Inclusive Que a pessoa Que tem Cristo No coração Ela cuida Dos mais necessitados Ela cuida Dos que estão sofrendo Ela ama Enquanto Se tem oportunidade Eu Já vi muita gente Partindo E fui Perdi o número De quantidade De velórios Que eu já fiz Ofício fúnebre E uma das coisas Que eu observo Nesses ofícios fúnebres É que as pessoas Choram muito Não só porque Partiu a pessoa Mas porque Perdeu algumas oportunidades Então Se Deus Colocar alguém No teu caminho Colocar uma pessoa Para você amar Ame Se Deus Colocar alguém Para você ajudar Ajude Se Deus Te der oportunidade De você Perdoar Perdoe Esse rico Teve todas As oportunidades Ele poderia Ter perdoado Ele poderia Ter amado Ele poderia Ter desfrutado Da graça De Jesus Ele poderia Ser complacente Ouvido Que o Aquele pobre Lázaro Eu poderia Falar Para ele Porque o Rico Da história Não é O rico O rico Da história É o pobre É o Lázaro No reino De Deus A coisa Não é Igual Os parâmetros Os parâmetros Não são Não são Porque o rico Porque o rico Cristo Então o que Eu quero Te dizer Vivo Hoje Meu querido O amanhã Não te Pertence Vivo Agora Veja Querido Você não É dono Do seu Amanhã Por isso Que o Hoje Se chama Presente Porque é um Privilégio Que você Tem Talvez Alguns Agora Vão Jantar É Quase 8h20 Jante Como se fosse A última Janta Você vai reunir Com a sua Família Se reúne Como se fosse A última Oportunidade Viva Os momentos Que Deus Te dá Como se Fossem Os últimos Nós não Somos Donos De nada Nós não Temos A certeza Dessa vida A única Certeza Aliás Que temos É a morte E pro crente A vida Com Cristo Então Meu amado Aproveitando Esse texto Aqui de Lucas 16 Do 19 Ao 31 Aproveitando Essa mensagem Desfrute O que Deus Está te dando Agora Que essa Janta Com a tua Esposa Com os teus Filhos Seja uma Janta Diferente Pastor Mas é arroz Feijão E ovo Não tem Problema Não é a comida É o momento Sabe É agradecer Pelo que Deus Está te dando É desfrutar Outra coisa Não adianta Você ficar Maquinando Preocupado Que eu vou Fazer amanhã Quanto vou Ganhar amanhã Como vou Fazer no dia Que vai Amanhecer Meu querido O dia de amanhã Por si só Se resolve Tenha paz Tenha tranquilidade Se Deus É por nós Quem será Contra nós O Deus Que faz os corvos Alimentar o profeta É o Deus É o Deus Que traz recursos Para você Sobreviver O amanhã O Deus Que faz O deserto Emanar água É o Deus Que vai na tua Frente E vai te dar Um dia de vitória Amanhã O Deus Que abre O maior vermelho O Rio Jordão É o Deus Que faz fazer Com que o impossível Aconteça Na sua vida Às vezes Deus não vai te livrar Da cova Dos leões Às vezes Deus não vai te livrar Da fornalha ardente Às vezes Deus não vai te livrar Do mar Ou do rio Mas dentro Do problema E da circunstância Deus estará contigo E Deus vai te dar vitória Então essa é a minha palavra Essa é a minha reflexão Para você Nesta oportunidade E eu quero Orar com você E eu quero